muito bem Eu sou, eu estou aqui. Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. O que é que é isso? Então, a gente vai aceitar um trabalho a conosco, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. Pelo amor, não tem a são de nada, não tem a ser tão bom. Não tem que ser tão bom. A gente vai ter essa situação. Hoje a gente vai fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aqui. O que é o que é o que é? Socorro, 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 Socorro e Donao!